Salve, salve galera do meu canal, Igor na área, começando mais um vídeo aqui com vocês, diretamente de Orlando City Sabe que essa cidade é muito louca, que chove toda hora, para, faz um sol, depois chove de novo E está chovendo né, está chovendo bastante, não vai dar para eu sair, vou ficar em casa fazendo alguma coisa O que? Não sei, estou pensando o que eu vou fazer aqui em casa Já sei, vou arrumar meu quarto, fica uma zona, porque esses dias atrás o Flavinho postou um stories dormindo né Porque toda hora eles fazem isso né, ou é ele, ou é o Matias, ou é o Edu, eu não posso dormir um segundo que os caras já estão me filmando dormir Porque eu durmo com o celular na mão, às vezes com o notebook, e aí o pessoal fica zoando comigo, porque eu durmo com o celular, notebook Porque às vezes eu estou fazendo cotação, ou estou trabalhando para alguma coisa, e aí eu acabo cochilando Mas essa que o Flavinho gravou, eu estava dormindo na cama de boa, estava vendo um vídeo, claro, estava vendo, não sei se era sério, não sei o que eu estava vendo Mas eu estava assistindo alguma coisa no celular, e eu acabei dormindo, e aí ele postou no Instagram E aí todo mundo começou a falar, nossa que bagunça a sua cama, nossa que não sei o que, o pessoal começou a falar do meu quarto que estava bagunçado Então hoje a gente vai arrumar o quarto, vai deixar fino do fino, porque realmente está bagunçado Cheguei de viagem, coloquei roupa para lavar, um monte de coisa, está bem bagunçado o quarto Então hoje a gente vai lá dar uma arrumada no quarto, já que está essa chuva aqui, não tem muito o que fazer Então a gente vai dar um talento lá no quarto, arrumar bonitinho, e aí depois eu vou ver o que eu vou fazer para almoçar Porque eu também não sei o que eu vou fazer para almoçar, estou pensando ainda o que vai ser o almoço de hoje Porque geralmente a gente está comendo peixe, salada, arrozinho e tal, porque na viagem a gente comeu muita besteira Três dias foram só McDonald's, então a gente está dando uma evitada de ficar comendo essas paradas Para não ficar tão zoado Comprei esse tênis aqui, no vídeo anterior, mostrei para vocês eu comprando E eu já estou com ele usando, desde ontem, quando eu comprei Estou aqui já usando ele, elaciando Ele ficou certinho no pé, mas é bom, né? Vou usando ele aqui, gostei demais dele, confortável para caramba Curti E a chuva não para, hein? Subi aqui para o quarto para mostrar para vocês a bagunça que está ele Tá bagunçado? Tá, mas não é tanto assim, vai galera, não é tanta bagunça assim, né? Tem umas roupas, mas eu só uso esse lado aqui da cama Então esse lado aqui é tranquilo, entendeu? Não precisa estar tão arrumado assim Brincadeira, vou arrumar, pode ficar tranquilo que agora eu vou arrumar Essa bagunça, essas meias aqui, ó Vou até agradecer o Flavinho, que ele me deu esses seis pares de meia da Adidas aqui Porque ele comprou, falou da outra vez que ele veio, ele comprou esses pares de meia E deixou aí, deixou no quarto que ele está dormindo aqui do lado E ele falou que não gostou, não ficou legal e tal Ele acabou deixando aí E agora que ele voltou, estava lá e me deu Falei, ah não, pega para você aí que eu não vou usar, também não vou levar para o Brasil Aí ele me deu esses seis pares de meia Ainda vem minha roupinha aqui, ó, tá cheirosinha, bonitinha, roupa que eu viajei Preciso só ver essas roupas aqui Quero colocar aqui no cabide, vou organizar aqui, ó Peguei esses cabides aqui, ó Que na verdade era meu, já da primeira vez que eu vim aqui Que eu fiquei aqui na casa do Edu Quando ele mudou para cá, que a gente veio junto Eu fiquei no outro quarto que eu organizei Tem um vídeo no meu canal Eu comprei vários cabides, organizei tudo lá no outro quarto e tal Dei um talento no quarto, montei um setup também lá e tal Mas agora o Flavinho que está lá, porque tem uns computadores para ele editar E eu preciso devolver essa mala também Eu pensei em ficar com ela Essa mala eu comprei lá na Rosen Busman Para trazer as coisas que eu tinha que trazer E eu paguei, ó, oito dolinhos, nove, nove dólares eu paguei nela Eu pensei em ficar, mas eu achei o material dela tão simples, tá ligado? Não é um material legal assim, sabe? Se eu converter aqui, tudo bem, vai dar uns quase cinquenta e cinco, cinquenta e oito reais No Brasil eu comprei uma mala muito top De melhor qualidade Então bora colocar a mão na massa Bora que bora Pegar os cabidinhos aqui Pegar as camisetas Camiseta e calça Calça também Não trouxe muita roupa Acho que o cabide que eu peguei Acho que vai dar para pôr todas as roupas aí Pronto, tirei tudo que estava em cima da cama Mala vazia Mochila vazia Tudo vazio E olha como ficou Organizadinho aqui, as calças aqui Camiseta, blusa, jaqueta Porque no Brasil estava frio quando eu vim E eu trouxe a jaqueta Porque os meninos também falaram que lá em Busman ia fazer frio Mas suave, só usei o moletom mesmo Estava tranquilão Aí aqui eu organizei, ó Ficou bonitinho Meu passaporte está aqui Que esse aqui é importante Eu deixo sempre aqui Não, não fico andando com ele não Porque se perder, já viu Aí eu coloquei aqui minha bagzinha Isso aqui é cabo que eu trago do Brasil Tem vários tipos de cabo aqui Carregador Tipo, sempre quando eu viajo Eu sempre trago remédio do Brasil Porque aqui eu não conheço os remédios Não sei como é que é Então eu sempre trago do Brasil o que eu conheço Para dor de cabeça, para gripe Aí aqui ficou Minhas meias, cueca Tudo organizado, bonitinho Bermudas Temos aqui várias bermudinhas também que eu trouxe Acho que umas seis bermudas Agora eu vou fechar essa mala aqui Vou fechar ela Fechei Vamos encostar aqui no cantinho Bonitinho Essa minha mochila também Vamos encostar aqui Tal Essa eu vou deixar aqui Para eu não esquecer Esse chinelo aqui é do Portuga Ele pediu para eu levar para o Brasil Ele esqueceu aqui O outro vai estar aqui Vou deixar aqui também Isso aí para eu levar para o Brasil Para ele Agora esse lençol aqui Estava ali no Edu Ele está dizendo que é Twin Então é para cama de solteiro Só que está falando aqui também XL Eu não sei se cabe aqui Eu vou testar aqui agora Se der Eu vou forrar com lençol Essa cama aqui Senão vai ficar sem lençol Caminha perfeita Arrumadinha Deixei o edredom aqui O cobertor O travesseiro O lençol Às vezes faz frio Às vezes não O ar-condicionado Depende muito Mas está aí Está organizadinho A cama bonitinha E realmente Estava bagunçado Não dava nem para passar No chão aqui Tanta tranqueira que tinha Era a mala Era a mochila Estava muito bagunçado Minha mesa também Deu um talento aqui Esse etapzinho Ficou top Ficou limpinho Bonitinho Ô Flavinho Cheguei rapidão Vem ver como ficou aqui Agora eu quero ver você Falar do meu quarto Até quem me colocou O lençol Esse lençol Está aqui Eu acho que desde janeiro E ninguém nunca usou É então Você fez o vídeo De mim dormindo aqui Mostrou para a galera Eu postei Repostei Mas ninguém nem reparou No dormindo Reporou só na bagunça Que estava no quarto Todo mundo falou Nossa que bagunça Todo mundo falou Nossa que bagunça Como você é desorganizado Não sei o que Te arrebentaram É O pessoal falou mal Então agora eu vou arrumar o quarto Deixar tudo organizado Pendurei todas as roupas Arrumei tudo Está tudo perfeitinho agora Agora Tinha vontade até de dormir É Nossa Nessa chuva ainda Não para de chover Nossa Deitaria aqui fácil Nossa Cochilinho agora seria massa Assistir uma TV Vai ficar de boa Sozinho da ideia de deitar Eu deitei aqui Só para mexer no celular Cinco minutos Adivinha Dormi meia hora Nossa Ai ai Vamos levantar Almoçar Que já está na hora Já estou com fome É Chuva não parou Para a gente poder no mercado Comprar alguma coisa diferente Então vamos de Arrozinho Já coloquei aqui Na panela de arroz Isso aqui é a melhor coisa que tem Só jogar o arroz aqui Apertar o botão Já era Ela faz sozinho Já coloquei aqui Peixinho para descongelar Coloquei dois aqui Quando o arroz já estiver Meio que pronto Ali Já apitar Eu já Jogo aqui na frigideirinha Dois peixinhos Com a saladinha e tal Top Peixinho está fritando Arrozinho já está pronto Aqui Ficou soltinho No esquema Nossa A fome apertou Para caramba agora Só esperando o peixe Ficar pronto aqui Enquanto isso Já vou fazendo a saladinha Aqui Mano Isso aqui é a melhor coisa que tem Salada pronta Galera Masterchef passando aqui Na sua timeline Ó Coisa bela Que coisa deliciosa Nossa Peixinho é bom demais Arrozinho Saladinha Tem coisa melhor? Tem Mas isso aqui é muito bom também E vamos comer Assistindo Uma TVzinha Sair aqui para jogar o lixo E olha o tempo Como é que está Sair até um sol ali Olha como está bonito para lá Olha o sol Como é que está louco ali Nesse lado está fechadão o tempo Olha o arco-íris ali Não sei se dá para ver Passou um avião ali Olha Tem um arco-íris bem aqui Ficar em casa de boa Depois de ter arrumado tudo aqui Olha quem aparece Vim resgatar o homem Para conhecer o país Vamos Vamos dar um Um rolezinho não A gente vai num Num bar Restaurante Meu favorito No caso É então Você tinha falado Mas eu não estava ligando o nome A pessoa Tá ligado Daquela vez você veio aqui Você pediu a comida E era boa Eu gostei É que ela é a minha favorita No caso Ih, é uma barata Nossa, é uma barata mesmo O cara não sai de casa Pelo amor de Deus O cara não sai Eu acho que ele tem medo Da mulher dele Juro por Deus Não é possível O cara tem que sair Às vezes É bom A gente ia dar um rolê de bike Até finalizar o vídeo Ali no No race Lá no posto de gasolina Sim Que eu falei Vamos lá no posto Lá que eu vou te pagar Um donut lá Do Cuispe Queen Que tem lá Tá ligado Sim Depois que a gente comeu Mas aí Acabou demorando Lá pra editar o vídeo Não sei o que Aí quando eu vi Já estava tarde A gente sentou ali no sofá Ele estava jantando Que eu comi tarde Aham Aí você mandou mensagem Falei Ah, vamos lá Aí eu falei Ah, vamos então Vamos lá então Não ia Falei pra ele Ah, não vou não Porque a mãe vai acordar cedo O que foi? Esqueceu o que? Meu boné lá no meu serviço Putz, você quer um boné aí? Não, eu tô de boa Eu vou cortar meu cabelo amanhã Tá marcado É? Que hora você vai? 1h20 da tarde Tentei mais cedo O cara não Não tinha horário É aqui perto? É daqui do lado Ah, suave então E aí o Matias me chamou Pra dar uma volta Falei, ah, vamos lá vai Não tô fazendo nada mesmo É, pô Melhor que ficar aí, pô É Sai um pouquinho Conhecer os Lugarzinhos americanos ali, né mano Mano, pior que eu tava falando isso Com uma amiga agora No celular, tá ligado? A gente tava conversando Porque eu postei um vídeo aqui Ela falou, mano Cadê o Eu postei a rua ali Fui jogar o lixo Aí eu fiz um storyzinho Mostrando o lixo lá Aí ela me chamou no Whatsapp Falei assim, ô Cadê o Homem do Ovo? Cadê os caras de bike passando? Cadê os caras de moto? Falei, ratatatatatata Falei, não Não tem, mano Condomínio aqui é tipo fechado Não tem nada Falei, nossa Que maravilha Meu sonho Putz, eu perguntei pra ir pra praia Comigo, velho Pra praia já fui Miami Beach? Você foi lá? Não Já fui também Mas aqui, né Mas você foi pra ir na praia Entrando no mar? Entrei já, pô Água gelada pra cacete, velho Tá maluco Aqui o voo que é quente, água Nadei até com os tubarão, mano Sério? Sério Mentira Tem vídeo no canal? Sério, velho? Sim Essa aqui que eu fui também Os caras começaram a gritar, né Os bombeiros começaram a chamar Porque tava cheio de tubarão também Sério? Mas água quente, cara Quente, quente, quente Que do mar Coloquei um flash aqui Que tava muito escuro, cara Sim O luz do carro tava muito dentro também, né Mas aí Não sabia não Mar quente aqui, mano Nunca vi Porque eu já fui em dois lugares Não, três lugares de água aqui Que Foi em Miami Beach Que eu fui Que a água tava muito gelada É mais gelada mesmo E aí eu fui em dois parques aquáticos Parque aquático não Parque Tipo que tem no meio do mato aqui Sabe aqui É clear esse Não Como é que fica É meio afastado daqui Ah, eu sei como chamar Que a água é clarinha, tá ligado Sim Springs Springs A gente foi em dois springs também Sério? O que você foi, velho? Nossa, eu nunca fui Ah, não sei O Edu me levou lá em dois, mano Mas você chegou a entrar? Ah, só tipo Molhou assim o pé, tá ligado Tava muito frio Muito frio a água Não, mas quando eu vou Eu entro no ar mesmo Eu fico brincando com a galera Jogo uma altinha e tal Ah, não, sim Beleza Aí, tipo Dá pra ir Dá pra ficar É massa Ó, esse aqui O restaurante Barra bar Chama Miller's Sim Eu lembrei que você tinha pedido Um negócio lá na casa do Edu Foi o Chama Zingers Mac and Cheese É, o Mac and Cheese Tava bom, hein Tinha um franguinho Tinha umas paradas Não, o frango chama Zingers Zingers? Sim Olha lá os caras dando olho Já tá chamando já Mas aí, ó Pertinho na casa do Edu Só fazer uma resenhazinha aqui de leve Aproveitar Nossa, rebaixadasso Olha aí, a roda vai até pulado Pode, velho Nossa, olha a roda do cara Mano, eu não ia comer, velho Ia só beliscar o negócio Olha o tamanho desse lanche Nem é tão grande Mas tá bonito, hein Nossa, maionesezinha Maionese Ele vem desconstruído, tá ligado? Porque o alface e o tomate Vem fora Agora eu lembrei daqui Tipo, você pediu lá na casa Mas o Edu já trouxe a gente aqui Eita, nóis Olha o tamanho do bicho Top O dele é top também O dele vem Caramba Olha o tamanho desse Olha, o que que é isso? Olha, já viu já Olha, bonitão, hein? Nossa, é gigante isso aí Olha, a água aqui, ó A água é fria, ó Sai daquelas mangueirinhas ali Enche de gelo Olha lá Vai enchendo Os caras acham que a Coca-Cola é natural, né? É assim, natural Dentro de um saco de plástico É Aquela mangueira ali sai água Sai refri, sai tudo, né? Sai com gala E é engraçado esses copinhos de triângulo, né? Isso aí é um copinho, tá ligado? O pessoal usa bastante esse copinho aqui Dá hora, né? Massa o bar aqui, né? Tá dormindo no sofá ali, ó Acordou com o cabelo Falou, deixa eu ver se meu cabelo tá bonito pra gravar Acabamos de chegar... Acabamos não, chegamos já faz uma hora aqui já Aí a gente tava vendo o vídeo do Edo Reagindo os vídeos aqui, né? É, reagindo entre a gente O vídeo da galera ali E agora ele vai embora Que amanhã cedo... Tá de folga, né? Graças a Deus, hein? Aí, aí sim Tá amanhã e depois, né? Top A gente vai fazer algum rolê aí Vamos compromijar, né? Já, já tem umas coisinhas anotadas pra gente fazer amanhã Gravar Eu tô falando pra ele gravar uns reels aí Vamos ver se o cara faz Porque olha... Tá difícil, mano Eu não sei, mas eu não posso Nossa, nem vou falar nada Já falei, já Já comecei a editar Tá, agora, ele tá programando só a música agora Pra ficar massa Ó, cortei o vídeo pra ele Falei assim, mano Escolhe uma música Eu escolhi uma música Falei, ó Eu gostei dessa música Aí que você... Ah, não sei Vou escolher uma música Três horas da manhã ontem Ele vendo um monte de vídeo Falei, escolhi alguma música Ele mandou um monte de vídeo Nada a ver pra mim De outras coisas E nada da música Falei, pô, mano Aí você me quebra, mano Não tá parecendo nenhum reels pra mim com as músicas Só parece que os reels nada a ver agora Põe a música que eu falei, mano Logo É boa Põe logo ela, mano Já posta assim E aí... Não, acho que dá mais um olhado Não, a gente pode dar mais uma revisada no vídeo É, dá mais uma revisadinha E é isso, galera O Flavinho já tá no 24º sono, né Já tá dormindo o Flavinho E agora eu vou dormir, né Vou dormir Acordar cedo amanhã Pra gravar muito pra vocês Que logo mais Logo mais não Ainda tem uns 10 dias pela frente Pra voltar ao Brasil Mas eu quero gravar o máximo de conteúdo possível aqui Pra ter bastante coisa pra vocês assistirem e tal E quando eu chegar no Brasil Eu conseguir me organizar E começar a gravar lá Porque eu também tô com vários vídeos de ideia Pra gravar lá no Brasil Que eu quero gravar pra vocês Vou finalizar esse vídeo aqui com vocês Agora Pra descansar E amanhã gravar mais pra vocês Fechou? Então é isso, galera Se vocês gostaram do vídeo Não se esqueçam de deixar o like Compartilhar Se inscrever Comentar E eu vou indo nessa Um forte abraço pra vocês Um beijo no coração E eu fui E eu fui